O cara que pensa em você toda hora, quando o segundo com você demora Tá tudo sempre querendo te ver, porque não pode viver sem você E no meio da noite te chama, pra te dizer que te ama Esse cara é só eu O cara que pega você pelo braço, demora tudo que interrompe os teus patos Dar com você o que dar e o que vier, porque não pode viver sem você Com você encaraga perigo do seu melhor amigo Esse cara é só eu O cara que ama você do seu jeito Depois do amor você deita no seu peito Descarece os cabelos e fala de amor Fala de outra coisa que faz o calor E manhã você conta feliz Um sorriso feliz Esse cara é só eu Sou o cara certa pra você Que te amo e nada Enxugou tembrando quando você chora Esse cara é só eu O cara que quer ver você sorrindo Abre a porta do cara Abre a porta do caro Quando você é bem-vindo Me beija na boca Faz o calor Te olha Te tem Senta em tua falta O que tá pegando Abre a porta do caro E ai O cara que ama você O Skype O cara que ama você Meu amor O coração E como você Isto tem O cara que ama E ai Que Vai Abre a porta do caro Porque não pode viver sem você E no meio da noite De chão Pode viver aqui de amor Esse cara só é Esse cara só é Esse cara só é Esse cara só é